Gente, olha só, quando a gente acha que não pode piorar, vem lá os criminosos e nos surpreendem. Você vai ver a invasão em uma casa onde um bandido, 5 horas da manhã, além de invadir a casa com uma família dentro do imóvel, dormindo, o ladrão faceiramente circula pelo imóvel com um cigarro na boca. Tudo isso para furtar um celular. Ele não tá nem aí. Além do celular, parece que ele leva um capacete da casa. Os moradores nem viram a ação porque estavam dormindo no momento em que o crime idoso invadiu a residência. Vamos ver? Esse crime aconteceu às 5 horas da manhã dessa terça-feira. Coloca a imagem pra gente aí. Olha o momento em que ele invade a casa. Que coisa absurda, cara. 5 e 2 da manhã. Essa casa fica aqui na rua Paranaguá, próximo da Uenha, ali perto da Colombo, pra quem não mora aqui na região. Os moradores fizeram um boletim de ocorrência, havia uma câmera de monitoramento em que foi possível ver nitidamente a imagem do criminoso. Aquele relogião, né? O relogião que a turma gosta de usar, aquele douradão. Sabe o relogião douradão? Você joga na cabeça da pessoa, é uma arma. Você já sabe quem é esse cara? Manda aqui no meu Instagram, arroba Nader Kalil. Coloca lá, Raí, meu Instagram. Bota o meu Instagram, arroba Nader Kalil. Tem o Instagram da RIC TV Maringá, o Instagram da J. Perilson Maringá. Mas no meu Instagram eu tô de olho aqui. Arroba Nader Kalil. Tá escrito lá embaixo, ó. Nader Kalil. Manda pra mim quem é esse cara pra gente falar no ar dele aqui, ó. Assim como vocês sempre fazem com aquele monte de gente que pratica crimes e que a gente diz o bairro, a rua, o endereço. Manda aqui no Instagram, arroba Nader Kalil, que eu já vou ler todo o patuá desse cidadão aí. Sabe quem é ele? Folgado, né? Ele ainda entra com cigarro, bicho. Cara, que loucura. Imagina você acordar durante a madrugada e se deparar com... Ainda bem que ele não levou, né? Tinha ali uma fraia, tinha um forninho, tudo isso valia dinheiro. Né? Eu acho que ele não tinha como levar. Acabou levando o capacete. Eu acho que ele tava de moto pela roupa dele, né? Mas olha a facilidade com que o cidadão circula. É a ousadia, né? Se você sabe quem é esse cidadão, tô aqui com o meu Instagram aberto. Você pode mandar mensagem pra mim, que eu tô de olho nas suas mensagens pra gente mostrar aqui, tá bom?